Salto se mobiliza para lembrar a importância do Dia Mundial de Conscientização de Violência contra a Pessoa Idosa. Fundo Municipal de Direitos à Pessoa Idosa é criado em Sorocaba. Oficina em Jundiaí profecia que pessoas aprendam técnicas de montagem e manutenção de jardim. Eu nunca tive esse interesse, porque eu também não sabia, né? Mas agora eu gostei dessa experiência, foi muito bom. Está no ar, o Noticidade com Fernando Matus. Sorocaba prendeu um homem suspeito por maus tratos a idosos. Sobre este caso, a gente fala ao vivo com o J. Abreu, que está na Delegacia Seccional da Cidade e nos dá agora mais informações sobre esta ação da polícia. Boa noite, Jota. Que notícia, hein? Exatamente no Dia Mundial, uma coincidência infeliz, né, Jota? No Dia Mundial de Combate à Violência à Pessoa Idosa, não é mesmo? Boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite a você em casa e compartilha o carinho da sua audiência conosco. Pois é, uma triste coincidência. O dono de uma casa que anunciava ser uma clínica para cuidar de idosos foi preso, suspeito de maus tratos a 11 idosos. Essa casa fica no Jardim Europa, em Sorocaba. De acordo com o presidente do Conselho do Idoso, denúncias apontavam esses maus tratos. Então foi montada uma operação que uniu o Ministério Público, a OAB, o Conselho do Idoso e também a Polícia Civil, que fez essa prisão. Eles chegaram cedinho até a casa e encontraram várias irregularidades. De acordo com o presidente do Conselho, alguns idosos foram encontrados amarrados, outros sujos, também sem cobertores, isso nesse frio que tem feito nesses dias, outros dormindo no sofá sem agasalho, com a janela aberta, às 5 horas da manhã, um horário que costuma fazer muito frio, esses idosos estavam nessa situação. As equipes de fiscalização também constataram que eles não tinham alimentação adequada. O que chamou a atenção, especialmente também, é que o dono da casa, que é um enfermeiro, ele não tinha nenhuma ajuda, ele cuidava sozinho desses 11 moradores, desses 11 idosos, não tinha nenhuma ajuda. Só que um outro fato é que ele tinha um outro emprego, portanto passava a maior parte do tempo fora da casa, deixava esses idosos sozinhos lá. E dos 11 moradores, apenas 3 conseguiam caminhar sozinhos, tinham essa autonomia, os outros todos ou eram cadeirantes ou então acamados. Na clínica também ainda foram encontrados medicamentos vencidos. Esse dono dessa casa deve responder então por crime contra a relação de consumo e além de tudo, crueldade contra o idoso. Em Sorocaba existe uma delegacia especializada para investigar crimes contra pessoas da terceira idade. Isso atende ao Estatuto do Idoso. É o terceiro distrito policial. Essa unidade funciona em Sorocaba, na avenida Mário Campolin, número 295. Denúncias de crimes contra essa população podem ser feitas através do DISC-100. Agora, ao contrário dessa situação tão absurda, hoje nós fomos acompanhar uma ação na cidade de Salto, justamente para a conscientização nesse dia mundial de combate à violência contra o idoso. Vamos ver como é que foi a ação lá em Salto. O som do apito incomoda, mas é para incomodar mesmo. A ideia é alertar para o que essas crianças já sabem. Todos os mais velhos têm que ser rejeitados com muito carinho. Pode ensinar muito para a gente, e a gente tem que ter muito respeito e carinho por eles. A gente tem que aprender muito com mais velhas. Esta é a quinta edição do evento, e o tema deste ano é Respeitar as pessoas idosas é tratar o próprio futuro com respeito. Combater a violência de uma forma geral, contra os idosos principalmente. Para a presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Salto, ainda há um caminho longo a ser percorrido. Quando fala de criança, todo mundo fala, é o futuro do Brasil. Quando fala dos jovens, é experiência. Quando a gente faz qualquer coisa para o idoso, a gente sente a marginalidade, o preconceito, como se já fizesse mais nada na vida. E não é assim. O idoso ainda tem muito o que produzir. O idoso tem experiência de vida, tem que ensinar muito ainda para o jovem. A cidade conta com uma coordenadoria que trabalha na prevenção e fiscalização dos casos de violência. Das entidades que trabalham com idosos, nas clínicas particulares, juntamente com o Ministério Público. A ação também contou com a distribuição de panfletos e conscientização da população. O material aponta a importância de se combater os tipos de violência contra a pessoa idosa, como a violência física, psicológica, sexual, abandono ou negligência, financeira, além da própria autonegligência. O pé não para ao ouvir a música. Prestes a completar 92 anos, Clodomiro participa sempre destas ações. Mas a decisão de continuar ativo, mesmo na terceira idade, não tem tanto tempo assim. De cinco anos para cá, que eu era meio fechado em casa. Mas de cinco anos para cá eu comecei a frequentar esses lugares, inclusive crás, igreja, o conselho. Então eu nasci de novo. O evento ainda teve música com o coral da melhor idade. E ao final, foram soltos balões para simbolizar o ato. É que eu mando de prece, se for a saudade, me mora no meu coração. Muito bacana essas ações de respeito ao idoso. E depois do intervalo, a gente continua a falar sobre as pessoas da melhor idade. Criado em Sorocaba o Fundo Municipal do Idoso, a importância e a finalidade deste órgão de apoio à terceira idade, você confere já já no Noticidade. Como nós já informamos no primeiro bloco do Noticidade, para você que ligou a TV agora, hoje é dia mundial contra a violência a pessoas idosas. E para ressaltar esta data de conscientização, em Sorocaba foi lançado o Fundo Municipal do Idoso. A gente vê agora a importância deste novo órgão na reportagem de Alessandra Cunha e Hamilton Navarro. O seu Luiz é do tempo que conversar com uma pessoa mais velha não era tão fácil. Era preciso quase uma licença, uma permissão, uma demonstração de respeito. Quando os pais falavam, então, os filhos tinham como obrigação ficar em silêncio. Ouvir os avós, respeitá-los acima de qualquer coisa, era regra. Eu toda a vida, quando eu era molecão, eu dava a benção para os idosos, todas as idosas. Se passasse perto, eu não falasse. Já ia na casa e reclamava. Minha mãe, meu pai, o seu filho, ele passou a perder, me dê a vida ali. Não me deu a benção. Lembranças como essa parecem ter ficado na história mesmo. Isso porque a violência praticada contra idosos aumentou consideravelmente. E ela não está ligada apenas à agressão física. A negligência, por exemplo, foi a principal forma de violência praticada contra os idosos brasileiros nos últimos três anos. Em 2014, representou 76,3% das denúncias recebidas pelo Disque 100, canal criado para receber queixas de violações dos direitos humanos. E a cidade de Sorocaba recebeu um aliado nessa luta. O Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa tem como objetivo a captação, repasse e aplicação dos recursos em prol de projetos e também ações a idosos em Sorocaba. Nós vamos desenvolver campanhas para aqueles que estão em casa, que estão em dúvida, fazer a sua destinação. Não é doação. Porque muita gente que vai pagar para o imposto de renda, então ele vai destinar aos idosos de Sorocaba. Segundo o IBGE, existem quase 20 milhões de idosos no país. Esse número representa uma fatia de 11% da população e projeções mostram que em 2050 haverá duas vezes mais idosos do que crianças no Brasil. Uma das formas de avançar na convivência democrática, ética, é eu conseguir interagir com os diferentes. E os diferentes são diferentes por várias razões, o modo de vida, a opção sexual, mas também a idade. Então, redescobrir a importância da sabedoria, do conhecimento que a pessoa idosa tem, daquilo que ela viveu, nós não vivemos, podemos aprender com ela. Acho que tudo isso faz parte de uma nova atitude em relação à população idosa, ao conceito de envelhecimento, pode engrandecer a nossa vida pessoal também. Exatamente. Olha, um acidente hoje assustou quem estava presente no prédio da Receita Federal em Sorocaba. Uma funcionária que estacionava o carro acabou perdendo o controle do veículo e invadiu a unidade. Por sorte, ninguém foi atingido, não tivemos ferido. Parte da fachada e do piso do prédio foram destruídos. O carro também ficou bastante danificado. Por conta do incidente, o atendimento na unidade chegou a ser suspenso temporariamente. No fim da tarde, após algumas horas de trabalho, dois caminhões, um munque e um guincho, fizeram a retirada do veículo da parte interna da Receita Federal. E mais acidentes em Sorocaba, desta vez, infelizmente, com vítima fatal. Um soldado do Exército Brasileiro morreu em uma batida na noite desta terça-feira, na Avenida Dom Aguirre, no sentido da Castelinho. De acordo com a Polícia Militar, a vítima, um jovem de 19 anos, pilotava a moto quando, em uma curva próxima da ponte Francisco Delosso, perdeu o controle e caiu. Equipes do SAMU constataram a morte dele no local. A moça que estava na garupa foi socorrida com ferimentos leves ao conjunto hospitalar de Sorocaba. A perícia foi acionada e o caso agora será investigado. E um outro jovem de 19 anos também morreu em um outro acidente de moto no bairro Vila Nova São Roque, em São Roque. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele cruzava uma avenida quando foi atingido por uma van. Com o impacto da batida, a vítima foi arremessada do veículo. A morte dele também foi constatada ainda no local. A polícia também investiga o caso. A seguir, a polícia militar apreende o menor suspeito por tráfico de drogas em Chácara de Sorocaba. E mais, a prefeitura de São Roque divulga novas imagens do vendaval que atingiu e destruiu parte da cidade. O Noticidade volta em instantes. E a polícia, claro, explicado pra vocês. E aí E aí E aí E aí Obrigado.